Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Caligrafia DS. Já dá o joinha, já se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Olha só, eu vou mostrar aqui algumas assinaturas e quem deixou o nome aí nos comentários, já deixa também o seu nome nos comentários para a gente também criar a sua nas próximas aulas, tá? E eu vou falar um pouquinho da importância de você ter uma assinatura estilizada. Olha só, observe aqui o nome do Ademir. Normalmente você assina assim no seu documento oficial. É muito fácil e muito simples para que alguém possa falsificar a sua assinatura. É uma assinatura onde tem muita facilidade de alguém copiar. E a assinatura que a gente cria, ela tem esse propósito, dificultar uma falsificação, te dar segurança e, é claro, deixar ela bem elegante. Vamos lá, segura firme na caneta, é sempre importante você estar segurando com firmeza para você ter mais controle da sua escrita, tá? Então, isso é fundamental. Olha só, riscando com a base do braço e a mão. Eu vou fazer as letras mais destacadas, no caso, as iniciais. Subi, desci e eu vou fazer este movimento, ó, arrastando a mão. Na sequência, eu posso ou fazer já o Ademir ou já fazer o Amorim. Não preciso utilizar o nome completo. Então, eu tenho que procurar traços que sejam harmônicos, né? Aí, eu vou trabalhar o Amorim. Não precisa também deixar as letras legíveis, porque a assinatura, ela representa o nosso nome e não necessariamente tem que ser por extenso. Fiz esses dois traços para mim trabalhar a letra S. E, na sequência, eu coloco o Santos ou poderia também já deixar só até o Amorim. Então, olha só a grande diferença de você assinar em um documento oficial desta forma e desta forma. Então, repito, o grande segredo é você trabalhar os traços longos com mais destaque e criar uma representação e não necessariamente escrever o seu nome por extenso, tá? E olha só também o que é fundamental. Manter esta junção para que você tenha um estilo e uma elegância maior. Nunca deixar separado. E, é claro, se você quiser que eu crie para você e te ensine, você chama a gente neste contato que está aparecendo aí que eu vou criar sua com exclusividade. Agora, a assinatura do Matheus. Olha só. Vamos trabalhar agora uma assinatura diferente. A primeira eu fiz com o traço para a direita, eu vou fazer agora com o traço na vertical para você ver que existem inúmeras possibilidades de você trabalhar uma assinatura estilizada. Segura firme aqui. Você vai segurar também um caderno aqui para você ter mais controle. No caso, você vai estar assinando em uma folha avulsa. Ainda é mais necessário você segurá-la, né? Ó, um, dois, três. Fiz a letra M. Neste detalhe aqui, nesta opção, eu não vou fazer o Matheus também. Eu vou fazer o Matheus, eu não vou fazer o Santos, porque aí eu consigo utilizar o Matheus e já fazer o Pereira, ó. Com a letra também, agora aqui na vertical. E não com a letra para a direita, tá? Então, observa que este modelo, ele já traz uma característica diferente. As letras ficam na vertical e eu não contemplei a inicial do meio. Não precisa, o nome Santos. Ou seja, não é que não precisa. É que não é necessário, se você for assinar um documento oficial, que você utilize todos os nomes. A próxima é a do Luiz. A do Luiz eu vou fazer uma rubrica. A rubrica, normalmente, a gente utiliza um dos nomes em evidência, até porque a rubrica, ela precisa ser prática. Ela precisa ser mais objetiva, porque você assina em espaçamentos menores. Então, eu vou utilizar aqui, ó, a letra L e já vou trabalhar o sobrenome Zanatta. Tá vendo? N-A-T. Cortei aqui e fiz nesse estilo. Então, observa como a rubrica, ela tem esta outra característica de ser mais abreviada, sem perder a elegância, tá? E, por último, a da Emanuele Garcia. A da Emanuele também eu vou fazer uma rubrica. E só para lembrar, se você quiser com exclusividade, eu crio a sua também. É só chamar a gente no contato que está aparecendo aí. O link também está na descrição. Segura firme na caneta, postura correta. E olha só como eu trabalho o nome de Emanuele. Eu fiz o E nesse estilo, eu faço o M com esses traços longos e vou diminuindo. Emanuele e trabalho a letra G no final. Ah, eu quero colocar o Garcia. Dá para você incluir aqui também, tá? Fica nesse estilo. Com o traço, observe, também para a direita. E eu poderia fazer também com o traço na vertical. Então, se você gostou do vídeo, você vai curtir aí, vai compartilhar, comenta, deixa o seu nome abaixo. Se você precisar de uma assinatura, rubrica, exclusiva, um visto, me chama neste contato que está aparecendo ou já clica aí no link que está na descrição, tá bom? Um abraço, até mais! Tchau!